Não, a cirurgia já foi cancelada por falta de leito na UTI. De novo? De novo, mais uma vez. Essas horas a gente senta num beco sem saída, né? Que eles podiam resolver, mas não resolve. A sala deveria voltar a funcionar hoje, não volta. O diretor do Hospital Infantil está fazendo um levantamento com os especialistas para ver um represamento inexistente, entre aspas. Deve chegar duas mil crianças esperando na fila pelo atendimento e por cirurgias eletivas. Vamos falar sério, por favor.